Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos estar fazendo duas receitas de caldo bem fácil, bem simples, com poucos ingredientes. Com esse friozinho cai muito bem e fica uma delícia. Gente, vamos começar a nossa receitinha? A primeira receita vai ser um caldo de abóbora com carne moída. Eu já descasquei a abóbora, deixei aqui esquentando um pouco de água. Vamos colocar aqui a abóbora para cozinhar. Aí vamos colocar aqui a abóbora e tampar, deixar cozinhando enquanto a gente faz o preparo da carne moída. Aqui nessa outra vasilha, eu já deixei ela esquentando, vou colocar aqui um fio de óleo. Tempero é sempre a gosto, é o que você gostar, gente. Aqui eu estou colocando um pouquinho de tempero completo. Esse é um tempero que eu fiz aqui no canal, gente. É um tempero de alho, cebola e salsa. Aqui eu coloquei um pouquinho de colorau para dar uma corzinha aí no nosso caldo e um pouquinho de pimenta-do-reino que eu gosto também bastante. Já tá, gente, bem douradinha. Agora vamos estar colocando a carne moída. Eu pedi lá no açougue 250 gramas de carne moída. Essa carne moída também pode ser substituída por bacon ou linguiça calabresa, carne seca. Gente, caldo de abóbora fica bom com qualquer outra mistura ou também se não quiser, não precisa, pode fazer só o caldo de abóbora, tá, gente? É uma delícia. E aí eu vou deixar aqui essa carne moída secar. Enquanto isso aqui a abóbora eu vou deixar aqui cozinhando. E assim que ela estiver cozida, gente, vamos estar batendo aqui no liquidificador. A abóbora cozinhou e a carne moída também já tá pronta. Então eu desliguei o fogo, tá, da carne moída, enquanto a gente bate aqui no liquidificador abóbora. Não coloque muita água, tá, gente? Como vocês podem ver, sobrou um pouquinho de água na panela. Eu só coloquei aqui para estar batendo, só a quantidade para bater, para não ficar um caldo, né, muito ralo. E aí é só deixar bater, a gente tá misturando no meio da carne moída. Eu adiantei, gente, olha só como essa carne moída ficou, tá vendo? Bem sequinho. E agora que eu liguei novamente o fogo para a gente terminar de estar fazendo o nosso caldo de abóbora com carne moída. Aí agora eu vou colocar aqui a abóbora, que eu acabei de bater no liquidificador. Vou misturar e agora é hora da gente acertar o sal. Eu coloquei só o sal, né, do tempero, que é um tempero completo. Aí agora eu vou verificar aqui, vou colocar mais um pouquinho de sal e deixar cozinhar durante uns 5 minutinhos, até engrossar o caldo. Gente, eu quero deixar meu agradecimento, pedir a você que tá me assistindo agora. Se gostar, deixa aí os comentários, deixa aí o seu joinha, que isso ajuda bastante. Se puder também compartilha para me ajudar na divulgação. E aí eu deixei, gente, ferver 5 minutinhos. Olha só como tá quente, ó. Já deu uma engrossada boa, tá vendo? É só deixar ferver que engrossa, ó. E aí, gente, eu vou misturar aqui só um pouquinho e eu já vou desligar o fogo. Fica pronto bem rapidinho. E assim que a gente desligar o fogo, o fogo já tá desligado, esperar que saia um pouquinho da fervura, gente. E vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite. Esse creme de leite dá ainda mais cremosidade aí no nosso caldo. E aí, coloque uma caixinha de creme de leite. Se não tiver, pode estar colocando requeijão cremoso, que também faz o mesmo efeito, fica bem cremoso o caldo. E aí, gente, é só misturar, já tá quase pronto. Se tiver salsa, cebolinha, cheiro verde, também pode estar acrescentando. E eu já vou servir pra vocês dar uma olhada como que ficou esse caldo de abóbora com carne moída. Olha isso, gente. Fica muito bom. Bem facinho, né, de fazer. Muito simples. Poucos ingredientes. O creme de leite também não é obrigatório, tá? Só se você tiver. E aqui já tá pronto pra servir, gente. Olha isso. Eu tenho um pouquinho aqui de cheiro verde. É bem pouquinho. Eu gosto muito. Então, vou colocar pelo menos aqui pra mim dar um experimentado. Vou pegar aqui uma colher. Nossa, tá bem quente ainda, ó. Fica um caldo bem grossinho. Vamos pro próximo caldo, gente? E o segundo caldo que eu vou estar fazendo aqui com vocês é um caldo de milho com frango. Fica muito saboroso. Vamos começar? Pra fazer o caldo de milho com frango, eu vou estar usando o milho de latinha, uma latinha de milho e meio peito de frango. Era um peito, eu cortei no meio. A gente vai utilizar só meio peito. Eu já cozinhei, eu já desfiei o peito de frango. Eu cozinhei ele na panela de pressão e eu desfiei no liquidificador. E aqui a gente vai fazer o tempero desse peito de frango. Coloquei um pouquinho de óleo. Vamos colocar aqui um pouquinho de alho. Eu prefiro o peito de frango desfiado, tá, gente? Que é melhor pra estar colocando no caldo. Aí eu coloquei aqui o alho. Vou colocar também um pouquinho de tempero completo. Esse tempero já tem um pouquinho de sal, mas eu gosto sempre de acertar o sal no final. Aí coloca e deixa o alho refogando. E assim que ele refogar, a gente vai pegar o peito de frango. Olha só como que rendeu. Rendeu bastante o peito. E aí eu vou colocar ele aqui. Vamos deixar ele refogar bastante até ficar bem sequinho. Pra dar uma corzinha no nosso caldo de milho com frango, eu vou colocar aqui um pouquinho de colorau. É opcional, tá? É só pra dar uma corzinha mais acentuada, né? Aquela cor bonita no caldo. E aí agora eu vou deixar esse frango aqui refogando até ele ficar bem sequinho. Gente, eu adiantei, o frango já tá pronto. Olha, fica desse jeito. Levantando fumaça, eu vou desligar porque agora a gente vai tá batendo o milho. Aqui no liquidificador, vamos colocar a lata de milho sem a água, tá? Só o milho. E aqui eu vou medir 750 ml de água. Coloquei 500 e vou colocar mais 250 ml de água. E de uma vez eu vou adicionar aqui duas colheres bem cheias de amido de milho. Se não tiver, também pode ser a farinha de trigo, tá? É duas colheres. E aí é só colocar pra bater. Terminando aqui de coar, gente, vamos lá no fogão pra gente misturar o milho no frango. Aqui no fogão, eu acabei de ligar o fogo novamente. Vamos passar esse milho na peneirinha pra retirar toda a casquinha do milho. Eu vou passar aqui e vou mostrar pra vocês a quantidade que sai, gente, de casquinha. Se não quiser, não precisa, mas eu gosto de tá passando porque sai bastante munha do milho. E aqui eu já tô terminando de coar aqui o milho. Olha só essa munha, ó. E aqui vamos jogar fora e misturar aqui todo o milho junto com o frango. De vez em quando dá uma misturadinha pra não empelotar, tá? Porque a gente colocou, né, o amido de milho. Eu coloquei só duas colheres. Se gostar de um caldo mais grossinho, coloque um pouco mais. E aqui agora eu tô experimentando, né, o sal. Faltou um pouquinho. Eu coloquei mais um pouquinho de sal. E agora é só deixar cozinhar. É igual o outro, né, gente? Cinco minutos mais ou menos cozinhando. E aqui eu já voltei pra mostrar pra vocês. Olha como ele tá ficando grossinho. Agora eu já vou desligar o fogo. Deixei esfriar um pouquinho. E a mesma coisa, eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Mas é opcional. Esse creme de leite, gente, dá uma cremosidade muito grande. E nesse caldo de milho com frango, eu vou colocar uma quantidade um pouco maior de cheiro verde. E é só misturar aqui o creme de milho e cheiro verde. E já tá pronto esse delicioso caldo de milho com frango. E olha só isso, gente. Olha, deu uma panelada com pouquinhos ingredientes. A gente faz uma panelada de caldo. Olha que maravilha. Tá servido? Vou colocar aqui um pouquinho já no prato pra vocês dar uma molhada. Pode acrescentar, tá? Mais algumas coisas que vocês gostarem. É bem legal de tá fazendo um caldo, né? Com frio. Cai super bem. Todo mundo ama demais. Espero muito que tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha pra me ajudar. Eu vou ficando por aqui, gente. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!